Música Fala galera, beleza? Que o dedo tem que serão muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte mano, nós estamos aqui de volta com o Clash Royale Velho, hoje vamos fazer uma pequena, a mais humilde abertura de baús no Clash Royale Velho, eu estou muito revoltado, por que? O que aconteceu? Velho, que raiva! Eu fui entrar no emulador que eu jogo, o Clash Royale e gravo aqui pra vocês Porque no celular não dá pra gravar E velho, o jogo estava travando tanto, mais tanto, que do nada O jogo foi em batalhar E eu acabei, não consegui jogar porque estava travando muito E eu fui sem querer que eu entrei no batalhar Mas tudo bem, pra recompensar aqui, temos alguns baúzinhos Temos oferta na loja também, né? Bombardeiro, fornalha e gelo Não gostei nada Mas galera, o vídeo vai ser muito rápido Porque estou com uma visitinha aqui E não tem como eu estar gravando batalha normal Porque está travando pra caramba, velho E espero que venha pelo menos uma lendária Pra quem não assistiu o vídeo de ontem Eu ganhei aí o lenhador no baú de prata Eu falei no vídeo que eu ganhei no baú grátis Mas não foi no baú grátis, foi no baú de prata E vamos começar aqui no baú grátis Ouro Gemas Corredor Morcegos Eu não espero nada no baú grátis Ouro Golem de gelo Cervos Ótimo Mais ou menos esse baú Vamos ver aqui o baú gigante Velho, esse baú gigante já está aqui há muito tempo, velho Beleza 740 de ouro 75 morcegos Ótimo Eu quero colocar ele em nível 9 Opa Um exército de esqueleto Tá bom, galera 120 gigante real E corredor Nossa, boa Corredor nível 6, galera Muito bom esse baú Gostei pra caramba Menos o gigante real Vamos abrir aqui o baú da coroa 506 ouro Duas gemas 20 canhão Não gostei Já não gostei 42 arqueiras É, tá bom Novei lendária E 7 mini P.E.K.K.A É, tá bom Mini P.E.K.K.A Eu queria muito E príncipe das trevas É Não queria príncipe das trevas muito Mas tá bom Vamos dar aqui Pro Juninho Se você está sem clã Entre nesse clã, velho Bora chegar aí no top global Com esse clã aqui E tem outro clã Que é o D.K. Destruidor Que é o clã do meu colega Vamos lá pra ajudar Tá bom Então vamos aqui Para o baú Mágico, velho Mil de ouro 3 goblins 5 gigante real 15 bárbaros 8 gigante 58 bárbaros de elite Ótimo, galera Quero colocar ele muito Logo nível 10 E dá pra mim colocar ele Nível 9 Por enquanto Tá ótimo Velho Espero que venha uma lendária, cara Espero que venha uma lendária Não, não veio, galera Não veio lendária 13 lápide Horrível Não quero Não gosto de lápide E Fúria 3 fúrias É Não Digamos que esse baú Foi meio michuruca Mas, cara Que raiva, velho Eu não ouvi como foi a batalha, velho Porque tava travando pra caramba Então, bora assistir aqui Como foi essa batalha Que, velho Foi horrível Eu, do nada Entrei no jogo Se vocês perceberem Eu não vou conseguir jogar Nenhuma carta Contra que tá travando Pra caramba, velho Eu vou conseguir É, eu acho que Eu não sei se vai dar pra mim Pegar alguma carta E jogar ainda Mas, velho Olha lá Não consegui pegar Nenhuma carta Eu tava apertando, galera Tava apertando E não tava indo Eu vi só até essa parte E do nada Foi lá e Apareceu as 3 coroas Que eu já tinha perdido O bom é que a gente não repetiu de arena Velho Mas eu vou tentar recuperar aí os troféus Porque a minha situação no Clash Royale Tá horrível, velho Tá muito ruim a situação Aí, galera Ele manda Nossa, velho Ele mandou um exército de espelheto Faz sentido Porque eu perdi, né, velho Caramba Não deu tempo de eu fazer nada Nível 9 contra nível 9 E o cara Um deck de golem Também, velho Não tinha nada pra fazer Porque o jogo tava travando pra caramba Se vocês perceberem Eu não consegui colocar nenhuma carta, velho Então Mano, que raiva, velho Dá uma raiva Do nada O jogo foi E foi Que raiva Mas tá bom, galera Vamos ver o perfil desse cara aqui O cara deu muita sorte Muita sorte mesmo O cara tem duas lendárias Igual eu tenho aqui O lenhador Se você não viu O vídeo que eu ganho o lenhador Tá aí embaixo Na descrição Não, na descrição não Melhor Se inscreva no canal Deixe seu like Veja aí Os meus vídeos, tá bom Compartilha com seus amigos Se você gostou do canal E se você quer que o meu canal cresça Pra melhorar Muitas coisas Não se esquece do like E se inscreva, tá bom Então é isso, galera O vídeo é muito rápido Sim, o vídeo foi muito rápido O de ontem também foi muito rápido Mas Por enquanto vai ser assim Porque Eu preciso O jogo precisa parar De extravar primeiramente Porque o meu computador Não é dos melhores Então É isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Tchau 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 Tchau